Então galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para estar falando sobre placas de vídeo do AliExpress. Mas Dudu, você não tem uma placa de vídeo do AliExpress. Eu tenho uma com as mesmas propriedades. Se vocês sabem desse problema todo que rolou ali com o Teclab, vocês sabem que a placa de vídeo que eles vendem, como nova, tinha o chip e memórias usados. Ou seja, uma placa de vídeo do AliExpress tem as mesmas propriedades. Um chip usado em uma placa nova. Isso é um problema? De certa forma, não, porque a placa de vídeo vai funcionar do mesmo jeito. Mas o problema é que eles estavam vendendo a placa de vídeo como nova. A gente comprou como nova também, só que a diferença é que a gente comprou com preço de placa de vídeo do AliExpress. A gente pagou na época uns 500, 550 reais. Mais ou menos a faixa de preço dessas placas ali no AliExpress naquela época. A diferença é que essa é uma placa de vídeo da AMD. Ou seja, em relação a uma placa de vídeo da Intel, ela vai ter incompatibilidade e também vai ser mais fraca. Óbvio, porque a arquitetura da AMD em relação a placa de vídeos, essa arquitetura antiga, né? A RDNA1. Acho que deve ser isso, né? Ela não era tão forte quanto as placas de vídeo da Nvidia. Ou seja, compensaria mais apanhar uma Nvidia ao invés de apanhar uma Radeon. Mas hoje em dia esse mercado tá bem acirrado agora por causa da RDNA2, toda essa tecnologia que a AMD está trazendo. Mas em relação a placas de vídeo da AliExpress, as placas de vídeo da AliExpress elas têm uma duração de 3 a 6 anos, dependendo da sua sorte, dependendo do quanto que sua placa de vídeo vai empenar. Por que, Dudu, você fala isso? Porque a minha tá toda empenada, tá parecendo um papelão molhado. Tenta pegar um pedaço de papel, dobrar ele assim. Minha placa de vídeo. Ela tá empenada pra caramba. Digamos que parece essa caixa aqui de tão empenado que o troço tá. É como se eu tivesse dado um forçado ela assim e dobrado. Por quê? Uma parte da placa de vídeo, essa parte que seria aonde entra, as entradas e tudo, tá aqui pra cima e a outra tá assim, ó. Ela tá indo de lado. Ela tá dobrando pro lado. É isso mesmo. Por quê? O PCB da placa-mãe segura ela. O PC Express tá segurando ela. Ou seja, boa parte da placa tá indo pra frente. Ela tá dobrando pra frente. E sim, isso é um problema do caramba. Por quê? Porque pode ligeiramente soltar um pedacinho da solda ali e deixar a placa de vídeo instável que nem ela tá. Talvez por parte do choque que ela tomou e talvez por parte também desse empenamento, né? E por causa da idade da solda, né? Porque é uma caixinha de surpresa. Um dia ela pode estar funcionando, outro dia ela pode simplesmente queimar de vez. Por quê? Ela precisa de uma solda BGA. Eu e meu pai já fizemos ali o reflow dela. Botamos fluxo de solda, jogamos calor e ela voltou a funcionar porque uns tempos atrás ela não queria nem ligar. Pra vocês terem uma ideia de quão sério que o negócio tá. Ou seja, já sabemos que ali é chip gráfico. O problema é que eles estão aprendendo isso como novo. Lá na AliExpress tá dizendo muito bem que é uma placa de vídeo... Eu não sei, mas eu acho que deve estar dizendo assim que a placa de vídeo é um chip gráfico usado, né? Mas todo mundo já sabe dessa historinha aí que a placa de vídeo do AliExpress é uma placa de vídeo com o PCB novo, mas o chip gráfico ali é um chip gráfico usado. Às vezes até a memória é usada também. Por quê? Eles pegam placas de vídeo que já estão com vários problemas na placa. É mais ou menos a mesma coisa ali que eles fazem com o placa-mãe. Eles aproveitam o chip gráfico e as memórias e colocam em outra placa. Vendendo ela, sim, um preço maior. Ao invés de ficar com a sucata, né? Porque chip gráfico ali é uma coisa que não estraga. É muito difícil estragar. O que pode acontecer é ele precisar sofrer um rebalho. O que é o rebalho? É você arrancar o chip dali, tirar a solda e colocar de novo. É você limpar a solda, soldar de novo e colocar o chip ali. Porque não é que nem um soquete de processador que você tira o processador e coloca de novo. É um chip que é soldado na placa. E aí complica tudo. Porque se a placa empena e solta um pouquinho daquela solda ali, isso dá um problema. Ou seja, é uma placa de vídeo que você pode ter dor de cabeça. Mas assim, daqui a 6, 7 anos ou daqui a 3, 2 anos. Depende muito da sua sorte, como eu falei. Depende muito se a sua placa de vídeo vai empenar ou não. Porque no meu caso aqui foi por causa de empenar mesmo. É o chuto que tenha sido isso. Até porque a placa de vídeo está toda empenada. Então, muito provavelmente foi essa causa aí. A placa de vídeo empenou, soltou alguma bolinha ali, né? Deu um mau contato e ela está funcionando instável até hoje. Funcionando. Me deixando com muita raiva, mas está funcionando. E a gente até pensou em comprar uma placa de vídeo da AliExpress, mas se você for olhar no mercado livre, tem gente vendendo aquela placa de vídeo. A GTX 960, por tantos reais, né? Mil, mil e setecentos, mil e cem reais, é por esse preço daí. Mais ou menos o preço de uma mil e cinquenta. E aí você se pergunta, mas a mil e cinquenta é mais potente? Obviamente não. Porque ela tem menos cu da cores. Mas ela é mais eficiente em relação à energia. Por quê? Porque a GTX 960, ela precisa de dois conectores para a placa de vídeo, né? Mais ou menos ali a mil e seiscentos e cinquenta precisa, é a mesma coisa. O problema é que ela consome muito para fazer pouco. Em relação a outras placas de vídeo, como por exemplo a mil e seiscentos e cinquenta. Que consome mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, a mil e cinquenta TI, ela consegue ser alimentada somente pelo PCI Express. Já a 960, ela precisa desses pinos extras. E a 960, uma placa de vídeo usada. A mil e cinquenta TI é uma placa de vídeo nova. Dudu, qual que é a diferença dessas duas coisas? É porque nova vai durar bem mais. E você tem a certeza que ela vai durar pelo menos uns seis, seis, cinco anos. A placa de vídeo usada, você tem certeza que ela vai durar três anos. Mas dali para frente é na sorte. Porque eu acredito que um chip feito o rebalho, ele não tem uma durabilidade tão grande quanto o outro, né? Mas talvez seja mais por causa do empenamento da placa também, né? Mas a mil e cinquenta ali, eu já tive uma. Ela, eu acho que foi com... Não me lembro quando que foi comprada, mas tem muito mais de três anos daquela placa. A gente revendeu, a placa deve estar funcionando até hoje. E ela não empenou e está bonitinha. Por quê? A mil e cinquenta é uma placa pequenininha, né? Ou seja, é uma placa mais ou menos desse tamanzinho assim. Não tem como empenar, até porque a versão da EVGA que a gente tinha, ela tinha um dissipador redondinho, né? Ele cobria bastante parte da placa. A estrutura dela era muito boa e era uma placa de vídeo pequena. Ou seja, ela pegava o PCB ali e ela não se estendia. O problema dela se estender é que depois ela começa a vir para baixo. Isso é um problema. Ela era pequenininha, ela conseguia ser mais potente que aquela RX 560 ali que eu tenho. E se eu tivesse pegado e ficado com ela e esperasse, procurasse alguém que soubesse colocar mais dois gigas de VRAM ali nela, ela ficava muito bom. Ficava ótimo. Mas eu acho que eu vou acabar voltando para mais mil e cinquenta de novo. Por quê? Porque eu não posso ficar com ela dali. Eu não quero. De jeito nenhum. Está me dando muito problema. E é basicamente por isso que eu falo, né? Dá uma olhadinha aí. Primeiro que você também tem que botar em conta ali que o AliExpress vende essas placas de vídeo por novecentos, setecentos reais. Mas aí você chega aqui no Brasil e tem uma placa de vídeo igual por mil, mil e cem. A novecentos e sessenta. E aí você olha mil e cinquenta que está custando o mesmo preço. E aí você olha a quantidade de gente que já foi taxada. Você olha que você pode ser taxado também. E a taxa não é barata. E pode acabar sendo mais barato você comprar aqui no Brasil. Pode não. É. Porque a Receita Federal pode se taxar aí em trezentos contos e você não fazer nada. Você tem que pagar taxa ou senão seu produto volta. E como talvez você já tenha pagado, se você for pagar no Pix é pior ainda. Porque você vai ter que pagar a Receita Federal. Porque eu acredito que não tem reembolso. Ou seja, você tem que tomar bastante cuidado com isso. Placa de vídeo do AliExpress você pode ser taxado. E pode ser que comprar aqui no Brasil seja uma melhor opção. Porque ali não existe chance nenhuma de você pagar a mais por esse produto. Porque a mil e cinquenta ali é aquele preço e acabou. Você vai comprar, a sua mil e cinquenta vai chegar aqui. Perfeito. Você vai botar no teu PC. Vai rodar muita coisa? Provavelmente não. Mas quatro gigas de VRAM, mil e cinquenta TI. Mais ou menos ali uma quinhentos e sessenta mais potente na realidade. Ou seja, eu acho galera que vocês tem que olhar primeiro esses lados aí dessas placas de vídeo usadas. Entre aspas, né? Recondicionadas. Por quê? Você pode acabar pegando uma placa dessa e acaba que você toma uma multa ali da Receita Federal. Você tá achado, né? Você pode acabar pagando mais do que era pra pagar numa placa dessa. Aqui no Brasil talvez fique até mais barato se você for ver com o tanto de taxa que você pode receber. Ou seja, é bom você olhar esses dois lados aí antes de comprar também. É bom você saber que a placa de vídeo nova vai durar mais tempo, obviamente. Porque feito na fábrica, saiu da fábrica ali, você tem uma garantia também aqui da do Brasil. Ali com a 960 em ambos os casos você não vai ter garantia nenhuma de que sua placa de vídeo vai estar funcionando. Você só vai ter a garantia ali de trinta dias que o Mercado Livre bota. Que você pode ali colocar sua placa de vídeo no teu PC, testar, botar ela pra usar no máximo e pronto. Então galera, vale a pena comprar a placa de vídeo do AliExpress? Mas depende muito do preço da placa de vídeo, depende muito se você tá pronto pra ser taxado, né? Porque provavelmente tem uma chance bem grande desse produto ser taxado. Ou você pode acabar tendo uma sorte imensa do produto não ser taxado. Você pagar bem baixo, bem baixo numa placa de vídeo que é bem forte. Como por exemplo, a 1060, 1050... 1050 até aqui não. Essa faixa de preço ali de 1050, 960, ela não compensa muito porque aqui dentro do Brasil o preço delas são coisa bem parecida, né? De 100 a 200 reais a diferença de preço daqui pra lá. Que é ali o que você pode ser taxado ou até mais, né? E o mais importante, galera, deixa o like e se inscrevam no canal se vocês gostaram. Até semana que vem eu acredito que a gente vai estar com esse kit aqui montado, né? O kit da AMD. Que a gente tá só com a placa atualmente. Eu acredito que semana que vem os correios já entreguem ali o processador tranquilamente, né? Então, esse daqui foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like e se inscrevam no canal. Valeu e até a próxima.